Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tamo aqui galera de novo no Delver, Delver nosso jogo bonito, e da última vez galera a gente ia descer essa escada para o segundo andar da nossa dungeon. Então galera, bora lá, bora lá, eu tô errando tudo que eu tô falando aqui, ó senhor do céu, então bora lá descer essa escada aqui, vamos, os caras tão construindo um negócio ali ó, tão os barilhos de martelo, e aí, chegamos, tem uns cogumelo aqui, suspeito, qual que é seu nome, qual que é seu nome, tá, não quer falar comigo, eu vou falar com você, bora, 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 o que é isso no chão, pega, assim ó galera, eu descobri como que abre o ver, Inventário, inventário se abre com o F, F, e também tem um chapéu aqui para nós colocar, o que dá para nós jogar fora aqui, vamos jogar esses ossos que não dá para fazer nada, joga os ossos, joga os ossos, isso aqui é bom? Deixa eu ver. Tá, vamos, vamos, vamos sair de perto dos ossos aqui, que tá, 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 tá difícil, tá, vamos lá, tá, excelente, troca, livros, vamos jogar os livros fora, porque não precisamos deles também, e agora galera, nós temos um escudinho, escudinho, e podemos ler as notas, mas eu não quero ler as notas, porque não precisa, O que que é isso? Isso aqui é uma steak, tá, então bora lá galera, vamos, o pai de travar, então vou continuar a nossa missão aqui ó, deu uma volta errado, mas beleza, tanto faz, tá, pera aí, onde nós vai aqui? Ah tá, 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 é que eu soterrei aqui a entrada, pá, ô, tá travando, a passagem que com os livros né, então bora, 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 cadê os bichos, cadê os caras? Aí cacete, sai morceguinho, olha a sensibilidade do mouse aqui me matando, doidão mano, tá doidão? Esse bicho doido aí vem me matar, quem tá aqui? Quem tá aqui? Tem ninguém aqui, então bora, tá, tem esse negócio que vai cuspir poder, vamos passar, opa, essa senhora, tá, aqui não tem nada, tem umas caixas aqui, tem um zumbi, sai zumbi, sai zumbi, sai zumbi, sai zumbi, é, foge agora, foge agora que tá morrendo, 10 gold, pega gold, pegamos gold, para de travar, o jogo tá travando galera, tá travando pra cá, Pra cacete o negócio né, orra, essa senhora, meu notebook tá feio na finta galera, ele tá, tá morrendo, tá morrendo, Tobias não está aguentando a rotina de gravações, Tobias quer morrer, tá, vamos lá, Tobias querendo morrer de novo, essa senhora, para de travar, senhor, nossa, ó, tem um negócio ali que cuspir magia, ui, que que me cuspir magia, Tá, aqui não tem, ai caralho, nossa senhora, nossa senhora, aí corre, quase morri, aí pega essa aqui que é melhor, vamos colocar essa calcinha aqui, aí, eu aqui, eu aqui, joga seus fora aqui, vamos comer essa carne, tá bom, vamos esperar a vida recuperar, e vamos correr, recupera logo vida, Recupera logo vida, recupera, vai, 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 vamos correr, corre, 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 ai cacete, corre, ai filha da mãe, sai, sai, morri, 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 nossa, eu dei um tapa na mesa aqui, meu Deus do céu, Eu não acredito que eu morri, galera, eu não acredito que eu morri, por que que eu morri, por que, alguém me disse, por que que eu morri, 5 minutos de vídeo, eu morro, vamos lá, tá, matei 62 gold, matei 27 pontos, Não quero saber, morri, 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 não gostei, chateado, tô chateado, aí, vamos ver o que que os caras tem aqui, tá, tô tocando o banjo dele, vamos quebrar essas caixinhas aqui, quebra, às vezes tem coisa, ó, tem um queijo aqui, que, que, que tem uma nota, não preciso dessa nota, porque é coisas de batalha, vamos quebrar isso aqui, tem nada dentro, nada dentro, beleza, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa, e, Podemos comprar 10 flechas, só, apenas 10 flechas, você, podemos comprar nada também, então, foldasse, foldasse, vamos correr, para a dungeon, the dungeon, que ferrou com nós, vamos enterar the dungeon, enteramos, enteremos em the dungeon, vai lá, tem, tem uma carne aqui, cata a carne, Destrói a caixa, destrói a caixa, destrói a caixa, destrói a caixa também, quebra a caixa, não tem nada aqui, tá, vamos ver, tem mais alguma caixa aqui, não, então, beleza, então, bora se aprofundar aqui, abre a porta, abre a porta, Olha o slime aqui, querendo, safadinha, vem de nós, vem de nós, vem, safadinha, vem, vem seu safado, vem, isso aí, morre safado, o que que tem aqui, não tem nada, safadinha, morre safadinha, morre safadinha, morre, morre safadinha, morre, morre safadinha, morre, ô cacete, tomei uma cara aqui da slime, tá, é, vamos pegar essa espada aqui, mas eu não sou muito fã de usar não, né, eu prefiro a daga que ataca mais rápido, vamos tentar matar esse morceguinho aqui, que tá atrapalhando nós, Aí, passei de nível, o que eu aumento agora, speed ou ataque, ataque, dano, mas aumentaram o ataque, a tática aqui é ou é aumentar o ataque ou é vida, galera, isso aí, eu já joguei um pouco, me aprofundei mais um pouco no jogo, enquanto eu estava sem gravar, porque eu estava viajando, né, passei duas semanas fora de casa, não consegui gravar nada, bora lá, só equipar, equipadinha, equipam, equipam, um, tamo com a espada aqui, coi, Seu senhor, tá, eu vou pra cá, eu vou pra cá, porque, porque aqui é, quem é rebelde vem pra cá, o que que é isso, ah tá, tinha gold aqui, pegamos dois gold, corre, 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 aqui ó, aqui vai ter alguém, Estou preocupado com magos, 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 magos são do mal, tá, not having, ah, tem a zombie, Have a zombie here, e eu ouvi a voz de alguém, ah, tem essa lanceirinha aqui ó, die, die, O eris de zumbi, Ai, cacete, que susto véi, faz isso comigo não véi, tá louco, Não, 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 tá louco, quero me bater aqui, quer me matar, me, me esfolar, vamos ler essa nota, leia, Eles estavam certo, esses tolos do império, podem comer até uma bota, esse rei mago, é, agora está comandando todas as cidades livres, de todos os tempos, ah tá, Tá, agora é um portal que vai pra todas as cidades aqui, fazendo isso aqui, ter tudo aberto, não tem nada a ver, nada relevante pra nossa história, senhor, dai zumbi, dai, Ai, cacete, tá acontecendo, ah, sai cara, sai cara, quase morri mano, você tá louco, Você tá louco cara, quase morri véi, ô, 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 não pode fazer isso não cara, ei, 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 tá doido mano, não pode matar os amigos assim não, tá doidão, tá doidão cara, de onde vocês vieram mano, de onde que veio tanto, nossa senhora, de onde que veio tanto cara gente, meu Deus, tá, não quero isso aqui, não preciso, tá, vamos correr, vamos correr pra nossa salvação, vai lá, abre a portinha, abre a porta, Tá, como que abre essa porta, ah tá, acho que abri, ai senhor, bato nele, excelente, iron sword, vamos trocar, ah tá, uma short sword, iron sword, não quero nem saber da short, que era iron sword, nossa, mas como é lento pra atacar senhor, tá, aqui eu já fui, então vamos pra cá, não, aqui eu já vim também, ué, ai, Mas eu tô distraído mesmo, nossa senhora, sai daqui, sai daqui, sai daqui que eu não gostei de você, aumenta a health, tô com 12 de vida agora, pega as flechas que depois precisa, pega o scroll, tá, que é isso, essa escada aqui é pra descer, achei uma escada pra descer galera, achei uma escada pra descer, então o episódio não tá todo perdido, mata só o zumbi, mata esse zumbi aqui, matamos, e pegamos ainda um escudinho, coloca o buckler aqui, The buckler, então vamos descer, dungeon 2, dungeon 2, morreu, mas estamos na dungeon 2 de novo, vai Tá, aqui dungeon 2, sncoy, 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 sncoy Assim galera, uma coisa que eu percebi aqui ó, tem um XP pra você passar pro próximo nível aqui, tem os seus ataques e tal, mostra o ghost também no inventário, o único problema é que eles não te ensinam como é que abrir essa porcaria, eu tive que ver lá nos controles como é que ia abrir Open Aí, o que tem aqui? Tem um mago Tem um mago, não Come here, mano Come here, come here Die, mano, die, que eu noto a cara, mano Die aí, e aí, querem me atacar? Agora die Agora aqui E galera, de acordo com os andares, você vai achando Armas melhores, mata Ai, Deus, cara, vindo Quem quer me pegar? Quem quer me pegar? Quem quer um pedaço meu? Quem quer um pedaço meu? Come here, come here Olha o cara, quer um pedaço meu Die Eu sou o pai desse jogo aqui, eu mato todo mundo mesmo Mato todo mundo Pega aqui o morcego, die morcego, die Não vai diear, mano? Não vai diear? Quero que você die Die, mano, isso, die É, ele dá 5 gold mesmo Pode me dar o gold que você tem, que eu quero gold Beleza, eu cacei Tem outro cara ali, tem outro cara ali Vem, mano, vem, vem Vem, 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 vem Que eu vou dar na tua lata Aqui, ó Vem, vem Você já não tem um olho, você vai perder o outro Vem, vem, vem Aqui, ó, no teu olho Me deu gold Quero ter o gold, cara Abre a porta Vem quebrar essa cadeira aqui Porque eu sou rebelde Quebra tudo Isso aqui é uma Short sword Excelente Era um short sword Vamos ver quanto que isso aqui tá ajudando 8 de 11 Ah, não quero não, obrigado Dá a voltinha aqui Só pra explorar o que tá acontecendo Tá, chama outra porta Tá, isso aqui tá emperrado Vamos correr Correr, correr Essa senhora Vai, 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 vai Aqui não tem nada Só tem um osso no chão Alguém morreu ali Então vamos Procurar outro caminho Aqui, ó Temos vários caminhos para escolher Vamos nesse aqui agora Vamos nesse aqui Abre a porta Vem, vem Mas vem Na lata aqui, ó Die Morreu Pega aqui o teu gold Ai, um mago Vem cá, magão 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 Vem, mago Vem, magão Vem, seu magão Você quer usar poder, então Ai, sua senhora Quase morri Tá Ele vai vir Eu vou ele Na hora que Tira o spell Corre, corre, corre Acerta, mata ele. Matamo, matamo, matamo. Agility ou ataque, ataque. Porque aqui o ataque tem que ser forte também. Que que é isso aqui? Ice Wand. Eu não gosto da Ice Wand porque ela não tira nada de vida. Só serve pra encher bolhufa do inventário. Aí beleza. Vamos ver o que que ele tava defendendo aqui pra nós não passar. E o pior é que ele nem acertou nós. Estamos ficando bons no negócio então. Tá, aqui dá uma... Ai, o morceguinho. Sai, morceguinho. Sai, morceguinho. Por que que eu nasci esse filho da mãe? Acerta esse filho da mãe. Acerta o filho da mãe, véi. Oh, 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 oh. Acerta ele. Aê, morre. Obrigado por me dar uma... Uh, sai Leder Armor. Vai outra Leder Armor. Sai Steel Dagger quebrada. Eu quero meu Steel Dagger consertada. Tá, aqui não te have ninguém. Não te... Não have ninguém aqui. Vamos ver quanto passam nós faz... Tá, falta um XPzinho aí pra nós passar. May be de boas. Aqui dá pra ir. Aê, abriu uma porta. Abriu uma de porta. Aqui. Bato no cara. Achei uma outra escada pra próxima dungeon, galera. Achei uma outra escada. Outra escada. Pegue essa posição. Achei uma outra escada. Achei uma outra escada. Aqui, ó, galera. Ai. Uh, 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 uh. Daí, mano. Urra. Que susto. Achei que ia morrer. Acabamos de hoje o negócio. Achei que ia morrer. Vamos parar um pouquinho de vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, galera. Então, galera. No próximo episódio, nós vai descer pro terceiro andar. O terceiro andar aqui dessa nossa dungeon. Bonito, lindo, safado, sarpeca. Essa dungeon aqui que mexe com nós, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês não gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like, dê seu ouvido. Se inscreve no canal. E é isso. Kuro falando e eu vou vazar. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma